Vaga! Mundo! Tadadam! Tadadam! Oi galera, vamos todos aqui com o seu, com o nosso skatezinho! Mais uma pista aqui muito louca, aí é só, menino Jesus! Oh, tem muita novidade rolando no canal, se você ainda lá acompanha o nosso Facebook, tem o link na descrição, moleque menino Jesus, vai lá conferir! Por que você não curtiu nossa fanpage no Facebook ainda? É, tô falando com você. Você que não curtiu ainda. Mano, por que você tá fazendo isso com a gente, cara? Vai lá no seu nosso brother. Curte lá, mano, você acha que a gente fica postando spam lá? Não fica não, mano, promete, cara. Lá de vez em nunca tem um negócio, mas quando tem um negócio, é importante. É uma série nova que você vai saber primeiro. Que as pessoas, entendeu? Tem coisa nova chegando no canal e você quer saber, você não vai perder. Porque a gente não pode confiar muito na box do YouTube, porque ela buga, mano. Então, além de você tá se ajudando a não perder os vídeos, as paradas, as conversas importantes, entendeu? Você tá nos ajudando também, claro, obviamente. Porque a gente quer se comunicar com você. Comunique com o Dosco. É, mano. Curte a nossa fanpage, mano. O link tá aí na descrição, ó. Facinho, mano. Facinho, mano. Você curte tanta bosta lá no Facebook, eu sei. É, mas curte um monte de canal Cocô. NOOOOOO! NOOOOOO! Não curtir o nosso que você assiste todo dia, mano? Por quê? Por que essa... Essa desamiguidade. Você tem que dar uns... Desbrodade, pronto. Essa desbrodagem aí, mano. É aí, pô. Essa desbrodagem aí, pô. Com a cara... É cada coisa cocô que você curte no Facebook lá. Mas eu não tenho Facebook, Cris! Mano, cria lá de streco, velho. Você vai precisar pra arrumar emprego. Você vai precisar pra curtir aquela gatinha. Você quer uma gatinha que acompanha o nosso canal? Você vai precisar pra curtir o gatinho lá, entendeu? O crush. O seu crush. Seu... Como é que é o nome do outro negócio lá? Não é crush. É quando dá... Do seu match. Seu match. Não é match que você tá pensando, entendeu? Do seu match, mostrar pra ele lá, entendeu? Ah, Cris, mas eu não gosto de botar minhas fotos lá. Não tem problema. Põe as fotos de anime, mano. Mas não interessa. Curte lá essa porra pra você acompanhar. Hã? Foto de anime. Foto de anime lá. É foto que você quiser. Não pode. Coisa pelada lá. Não pode. Seu Facebook fica bravo que você lá, mano. Então não faz essas coisas não. Mas essas coisas maneiras aí você pode colocar lá. Não tem problema, mano. Ó. É importante, mano. Precisa um contato aí cabuloso. Você, né? Ah, Cris, mas eu ainda tenho 14 anos. Vou trabalhar agora, mano. Você já vai criar um Facebook. E aí, o que vai acontecer? Você já vai colocar nos seus amigos lá. Tá certo? Quando você tiver 18, você já tem vários amigos. Aí o cara, o recrutador lá do emprego que você quer ser, ó. Ele vai olhar lá e vai falar. Ó, essa pessoa tem bastante amigos. Deve ser uma pessoa associável. Aí, se você é uma pessoa que não tem Facebook, eu falo. Ih, mano, esse cara não conversa com ninguém. É mó otário. Ou vai achar que você tá mentindo. É. Que não quer passar o Facebook pra empresa. Pois é, mano. Vai falar. Não, ele não quer passar o Facebook. É desumilde aí, ó. Pior que acontece isso mesmo, velho. Eu conheci meio que... Falou que, tipo, não tinha Facebook. E a empresa falou, ó. Tá... É, você tá mentindo pra gente. Todo mundo tem Facebook. Foi um negócio assim, velho. Não sei o que. Foi que não foi contratado, não. Porque não tinha Facebook, velho. É, mano. Eu falei, caraca, como assim, mano? É, porque quem não tem Facebook hoje em dia, é porque tá se escondendo. Entendeu? Então, cara, pô. É bandido. Não. É vagabundo. Não. É que foi isso mesmo que a empresa pensou, velho. Sim. O primo meu lá falou, ai. É. Porque no Facebook, o pessoal geralmente também coloca lá onde trabalhou e tal. Dá pro cara pesquisar onde ele já trabalhou. E o cara quer... Os recrutadores hoje são tudo stalkers. Eles querem saber. Eles querem saber onde você tá, entendeu? Então, mano, fica a dica pra você. Faça um Facebook bacana. Faça um Facebook lindo. É muito mais importante um Facebook bacana, agora, do que você se preocupar em qual faculdade você vai estudar. Juro por Deus, mano. É sério. Claro que se você passar numa USP, não importa se você tem Facebook ou não. Mas, enfim, se você não passar, meu amigo. Não importa. Faculdade particular é tudo uma merda, então, meu amigo. O cara tem um Facebook bacana. Tem umas pessoas legais lá no Facebook, entendeu? Então, depois que você cria seu Facebook, você curte nós, mano. Porque isso aí é o mais importante de tudo. Exatamente. Você vai ver lá. Eu ia falar isso agora, mano. Esse cara aí não manja nada, hein, velho. Ah, não curte o total? Ah, então... Então não contrata. NOOOOO! Caraca, que otário, velho. Mas é ser mesmo, velho. Não é zoeiro, não. É verdade. Tudo verdade, mano. Nós... Nós... Os reis da verdade. Aham. Nem sempre, mas, às vezes, sim. Ou quase sempre. Mas nós são os meninos... Bons meninos. Olha lá. Ok, gente. Então, vamos começar aí o desafio. Já falamos, damos um recado E vamos lá que hoje eu tô Tá aqui, tá pegando fogo? Tô Tô não, não sei Tá queimando aí, velho? Não, senhor Tá não? Não Por que, mano? Eu tô apagando fogo hoje Tá com fogo hoje? Então eu tava pegando fogo, né? Pro fogo tá Tá sendo Apagado, né? Quer Quer apagar o fogo? Não, aqui eu tô Nossa, senhor Eu posso ser o seu bombeiro hoje, né? Não, que merda Cris, joga aí, pô Pode falar merda Aff, Maria, mano Ia ser muito ruim demais Eu fico inventando essas manobras, mano Não dá Ia ser inédito Não dá Tem que inventar um modo Pra jogar jogos Onde eu conecte, tipo Um cabo no cérebro, entendeu? Porque o controle não me desce Meus comandos cerebrais É mesmo? Foda Ó, a gente preferiu fazer uma manobra reta segura Mais uma manobra reta segura Só pra garantir uns 300 pontos Ali não era pra ser reta, velho Ó Deu um Jesus me chama agora Olha aí Deu um pirocópto aéreo É aquela lá, Cris Aquela manobra chama Cris Redentor Eu ia Não, Cris Redentor é outra É outra? É outra Aqui, ó Olha lá Mais 100 pontos Garantiu Garantiu o joelho no chão Pô, ia dar mó bom ali, velho Né não? Claro Um cara bom Joga a sério agora Vamos lá Mostra aí qual que é a manobra Cris Redentor, Cris Não, obrigado Agora não Agora não, né? Não dá, né? Ó, isso aí Cai Redentor Estilo Redentor Passa o bonito Redentor Sai da pista Redentor Passa o gen Redentor Passa o gen Redentor Nossa, que troço Caraca, tá aí embrasado o Redentor Ixi Maria Ele já tem tempo pra caralho Que porra é essa, moleque? Caraca Olha isso É porque curtiu a fanpage lá, velho Tá assim Olha aí Porra, porra Tá bom, Cris Sete mil pontos já Ixi Maria Que desumildade é essa, mano? Sete mil e quinhentos Caralho Eu nem vi, cara Eu fui fazendo e fazendo Isso é pra compensar a primeira Caralho, sete mil e quinhentos Bom, agora eu posso largar o controle Acho que eu vou jogar até um Pokémon aqui Nossa Deixa eu ver quem tá dominando no ginásio Ele poderá dominar Caralho, moleque, olha lá Vamos ver Não é a música do Pokémon Nossa senhora Olha só, já andando só Só de busão Olha Só de busão Olha lá, falou Olha aí Falou, não, Cris Não vai ser assim tão fácil, não Vou arrebentar com seus pontos aí Ó, agora Agora tô sentindo Uma competitividade, hein O problema é que não tem mais lugar pra Ah, não Ih, caiu 100% street Agora não consegue passar nem por dentro Saiu dos lugares pra saltar, mano Caiu no street Tomate cru, viu Você anda muito estressado no skate Porra, mano Como é que ele estressa? Eu não sei as manobras que eu quero, velho Meu dedo tá doendo Não consigo jogar Eu não vou fazer tanto ponto, velho Que que é isso, ó Fez bonito, pelo menos Mas eu só faço bonito, rapaz Aham Não faz nada Olha aí Tá bonito mesmo, velho Eu vou passar pra espeluzir agora Que otário, mano Não Carmo Porra Se não conseguir passar aqueles 4.200 mil ali de novo Perdeu, hein É, então se gera Então vai, já É só a última chance Queria lembrá-lo que Você tem que bater só 7.500 Faz durar aí pro vídeo não ficar tão curto, tá bom? Aham Olha lá, ó Ó Vamos ver quem será o rei da pista hoje E agora já na pista Olha só, quase que caiu Agora ele cai, então Cai nada, pô Olha aí Ia Cai, cai, gente Cai, cai, gente Está se dirigindo de novo para a área do street Perdeu o embalo 500 pontos 2.000 pontos E apenas 20 segundos para fazer 7.500 2.300 pontos E agora Uh, deu uma catota ali Olha lá 10 segundos Apenas 4.000 para fazer E a pressão aumenta Vai cair agora, olha lá Nossa Isso é inédito Mas não conseguiu Bom, esse desafio Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixe seu gostei Comentário, favorito Curta a nossa fanpage no Facebook Para você arrumar mais empregos E a gente se vê na próxima